A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavras fortes de Jesus no Evangelho. Uma riqueza imensa desse texto que acabamos de ouvir. Vamos tomar apenas uma das possibilidades de reflexão com o texto que ouvimos agora. A autenticidade entre o que nós dizemos acreditar, aquilo que nós falamos e o que efetivamente nós praticamos. O compromisso que deve brotar em nossa vida, de efetivamente colocar em prática a palavra do Evangelho. Ouvir, guardar num coração bom e puro e praticar. Um dos exercícios possíveis em nossa vida é que ao final do nosso dia, nós nos perguntemos até que ponto vivemos a palavra de Deus. Algumas pessoas conhecidas e amigas têm feito a experiência de, pela manhãzinha, verificar o Evangelho no dia. E como um jovem me disse, eu procuro durante o dia apenas colocar em prática aquela palavra. E dizia a ele, eu sinto que esta palavra me converte, me transforma. Esta palavra muda a minha existência. Pode ser um belo exercício para todos nós. A força da palavra que converte, transforma e gera vida nova. É palavra de vida eterna. A força da palavra que converte, transforma e gera vida nova. A força da palavra evild organisation. A força da palavra evildo эконом .